Estamos chegando em Barra do Chapéu. Barra do Chapéu é a 15ª cidade que nós vamos conhecer aqui na região imediata de Itapeva. Ela fica a 350 quilômetros da capital de São Paulo. Segundo o IBGE, em 2021, eram estimados 5.794 habitantes. Informação encontrada no site da Prefeitura. A origem da cidade data de 1883. Era um sítio conhecido como Barra. Os mais antigos contam que uma senhora muda e surda recebeu a visita de uma outra senhora e pediu que fosse erigida a uma igreja ao pé de uma gabirobeira e que dedicasse a Nossa Senhora da Guia. Essa senhora foi então até a fazenda do Chapéu e com gestos pediu ao fazendeiro Roberto Rufino Duarte Auxílio para a construção desta igreja. Foi assim adquirido do senhor Benedito Rodrigues de Lima as terras que foram doadas e onde hoje está edificada a igreja de Nossa Senhora da Guia de Barra do Chapéu. Ela é a padroeira da cidade. A cidade foi se constituindo em torno desta igreja. O município de Barra do Chapéu emancipou-se em 1991. A origem do seu nome se deve à localização, pois fica na junção Barra de Dois Rios com o sítio Chapéu. Daí Barra do Chapéu. Chegando aqui no portal de Barra do Chapéu. Bem lindo. Muito lindo. Muito lindo. Passando aqui no portal, o GPS está informando que são 3 minutos para eu chegar ali na parte do centro. Caminho todo de Apiaí até aqui. Lindo demais. Com uma pista maravilhosa. Uma delícia, né? A paisagem é maravilhosa. Todo o percurso. O percurso completo mesmo. Essa região de Itapeva, né, Cleiton? É. Top. Gente, a gente já vinha de uma região que a paisagem era incrível, que era a Varé, né? A região de Varé já tinha uma paisagem muito linda. Itapeva continua no mesmo formato. Uma paisagem incrível mesmo. Olha. Por isso que ele mandou ir por aqui, né? É, ele pediu para ir por aquela estradinha, porém, ó, tem como dar a volta aqui. Vamos dando a volta mesmo. Vamos. 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 Aqui tem várias casinhas. Várias. A Igreja Batista. A Igreja Adventista do Sétimo Dia. Estamos bem aqui na frente da Igreja Matriz, de Barra do Chapéu. Aqui tem umas tendas que eles colocaram. Acho que deve ser para virada de ano, né? É, para virada. Tem umas tendas aqui, ó, que eles colocaram. Tem um palco ali também. Ali tem um presépio, que foi do Natal. Hoje é dia 31 de dezembro de 2022. Último dia do ano. Estamos aqui conhecendo essa cidade lindíssima. Bora conhecer o interior da igreja. Olha que linda a porta da igreja. Olha. Aqui do outro lado também tem, ó. Bem bonito. Compramos aqui um presépio. Olha que lindo. Muito lindo. Muito lindo. Achei bem diferente aqui a igrejinha. Tudo. Os vitrais. Bem lindos. Achei diferente os quadrinhos. Olha. Porque eles não são exatamente pinturas, né? É mais artesanal mesmo. Tem um relevo. Nos quadrinhos. De todos os quadrinhos, né, Cleiton? Bem diferente. Muito bonito. Lindo, 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 lindo. Estamos aqui na igreja Matriz de Barra do Chapéu. Cidade que faz parte da região de Itapeva. Presépio lindo da igreja. Os vitrais estão lindos. E tem uns quadrinhos que são artesanais. Não são pinturas. Eles são feitos realmente manualmente. Olha. Relevo. Bem aqui ao lado da igreja Matriz. Tem um jardim bem bonito. Com uma cruz. Tem aqui uma pracinha na frente. Olha. Aqui tem a informação. Eu amo o Barra do Chapéu. Tem uma academia ao ar livre. Ali. Olha aqui que legal, ó. Eu amo o Barra do Chapéu. Bem bonito. Muito legal. Ali parece que também tem um monumento. Meu gatíssimo tá ali, ó. Ele tá com sono. O benditinho essa noite dormiu em Apiaí. Acordou às cinco horas. Tem jeito não. Não sei o que acontece não. Quando é pra acordar um pinguim mais tarde, ele acorda cedo. Olha a cara dessa pessoa. Ele tava ali com soninho já. Ó. Aqui tem um monumento. Tá vendo ali, Clayton? Aqui tem uma casa, né? Legal lá no meio desse jardim, né? Então. Show, né? Ó, Polícia Militar. E aqui. É isso mesmo. Tem um monumento aqui, ó. Ademar Pereira de Barros. Continua aqui o jardimzinho. Bem bonitinho, ó. A pracinha por aqui toda, ó. O sol tá queimando. É, e ali tem uma placa agradecendo o governador ali pelas coisas que foi feita. Olha que legal. Olha lá. Tá agradecendo pelo povo a tempo, ó. Ah, que legal, né? E aqui tem um parquinho bem legal. O padre foi cumprimentar a gente lá dentro da igreja. Clayton, olha o tamanho dos Correios. Olha que legal. Bem titico. O padre mostra a imprecidade, né? Nossa, muito gentil. Foi desejar feliz ano novo pra gente. Super legal. Que privilégio, né? Gostoso, gente. Gratidão ao nosso Deus. Muita gratidão. Hoje é o último dia do ano. Mas... O sol tá com um ano. Né? Nossa, tá ardendo o sol. Que quente. A gente falou ontem que tava com saudade do sol, não foi? Foi. Agora levei com força. Mas eu acho que é só aqui em Barra do Chapéu, viu? Assim, a Piaí a gente saiu, não tava assim. Não, a Piaí tava bem fresquinha. Não tava. Tinha muitas nuvens por lá. Tanto é que se você olhar pro céu lá, olha lá. E olha aqui. Olha como tá aqui. Verdade, né? Você vê aí que interessante, né? A gente tava lá. Quanto tempo de lá pra cá? Meia hora. Meia hora. A mudança que teve. Ah, é. Vamos ver ali o presépio. Esqueci o presépio aqui. Numa casinha. Bem legal. Eles tão arrumando pra virada. Eram os comércios. Inclusive esse daqui, ó. Aqui informa que é a Avenida Nossa Senhora da Guia. E aqui tem o mercadinho. Ela tá lhe explicando pro Cleiton como chegar na prefeitura. Olha os passarinhos. Olha que graça. Muitos passarinhos. Um monte veio pra cá, pra árvore que eu tô aqui, ó. Em cima da árvore que eu tô. Facinho? Aqui tem o campo enorme de futebol. Agora fala se eu morar aqui no sossego total. Nossa, que tranquilidade. Nossa. É mesmo. Quente, viu? Quente. Quente porque a gente acabou de sair de apiar. Então, assim, não. Quente bastante mesmo. Adega do Satu. Aqui tem o agrocampo. Achou? Se perdeu já. Tá vendo? A mulher explicou tão certinho. Pergunta aqui pra essa pessoa. Onde fica a prefeitura? A prefeitura. Ah, obrigada. Obrigada. Tem mais uma pracinha muito legal. E o pessoal gosta de ficar assim, né? Lá na praça também da... Aqui a prefeitura aqui, ó. Lá na praça também da igreja também. O pessoal tá todo mundo lá na frente. Olha, bonita a prefeitura, hein? Linda a prefeitura e linda a câmera também. Olha, que legal, hein? Eu amo barra do chapéu. Quer dar uma voltinha? Não, dá uma voltinha. Só pra filmar melhor aqui. Só pra mostrar melhor ainda. Olha lá. Agora aqui dá pra ver bem, ó. A prefeitura da cidade. Também amei. Aqui também tem outro mercadinho, ó. Supermercado Werneck. É isso aqui, ó. Tem azul aí. É aqui mesmo. Olha lá, centro de saúde. Centro de saúde. Isso. Que legal, hein? Ela fica do lado da câmera aqui, ó. E aqui da prefeitura também. A pracinha linda novamente. Uma graça essa pracinha. Uma drogaria aqui, ó. É. Aqui eu acho que... Ah lá, UBS, ó. Ali era o centro de saúde, mas aqui também tem UBS, Cleiton. Onde? Aqui, ó. Ah, isso aí, né? Aham. Quer ver? Passa pra frente. Você vai ver ali o nome. É ali, UBS. Viu? E aqui tem aquele exercício pra idosos, sabe? Ah, cadê minha? Não, é um exercício mesmo ali das madeirinhas, que a gente já viu em várias cidades. Agora... Pegando aqui uma ruazinha de terra. Uma hora e nove minutos pra chegar. Saindo de Barra do Chapéu. Nessa paisagem linda. Indo para bom sucesso de Itararé. Caminho de Barra do Chapéu para bom sucesso de Itararé. Olha a quantidade de borboleta aqui no caminho de Barra do Chapéu para bom sucesso de Itararé. Tem dois caminhos. A gente tá vindo por um que tem acesso ao camping do Caxá. Ou do Caxá. Eu não sei como que fala o nome dele. Olha a quantidade de borboletas. Olha. É incrível. Todas amarelinhas. Paramos aqui já. Estamos vindo de Barra do Chapéu. E aqui a gente parou porque a gente ouviu um somzinho de água. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha. Olha. Que lindo. Parece que tá chovendo. Tá dando um espinho assim. Nós vinhamos ali. Nós vinhamos ali da estrada. Aí eu vi aqui essa entradinha. Aqui é a estrada normal. Eu vi ali a estradinha e falei. Cleiton, para. Que eu tô vendo água ali naquela estrada. Gente, dá pra ir direto. Cai direto na água. A gente vai chegar ali pertinho. Descendo aqui, ó. Olha que barato ali o líquido que sai do pinos. Que a gente aprendeu lá em Nova Campina. Tá uma garoinha. E eu e Cleiton indo ali pra água. Também tem os saquinhos, né? Que eles colocam. Pra pegar aquela resina. Super interessante, né? Essa técnica. Aqui tem uma trilha que vai pra algum lugar. Que abundância de água que a gente tem aqui no nosso país, hein? Olha que legal. O Cleiton tá falando que acredita que essas marcas aqui de roda foi trilha que alguém veio com o jipe, né? É, um jipe tão grande. E passou aqui na água, ó. E foi lá pro outro lado. A pessoa tem a marca do outro lado, ó. Olha só que linda, né? Deu pra ver bem. Tá chuviscando, ó. Por aqui que ele deve ter subido. Mesmo caminho aqui vindo. Olha que legal. As borboletas. Será que vai dar pra ver? Pode ir, pode ir assim. Lindas as borboletas. Nunca vi tantas borboletas como hoje. E você? Só o caminho de uma cidade pra outra já é um passeio incrível. Passando aqui por uma parte da área rural. Um trator bem grandão. Cavalos, tem um lago, uma casinha. Super legal. Continuando aqui. Falta uns 32 minutos. Aqui, ó, no GPS a gente vê que é bastante curva ainda. Muita curva. Mas tá gostoso o caminho. Tá uma delícia. E chovendo. Isso que é incrível, né? Tá gostoso com chuva mesmo. E não tá frio, né, Cleiton? Não tá frio. Tá quente. 17 minutinhos pra chegar no camping do Caxá. Agora eu descobri que é Caxá. Porque o Rivail, que é o esposo da prefeita que mora em Bom Sucesso de Tararé, acabou de falar comigo e falou que vai me esperar lá no camping do Caxá. Então é Caxá, não é Caxá. Ó, 16 minutos pra chegar lá. Olha que linda essa montanha. Muito linda. Aquela que a gente tinha visto lá do outro lado. Enchei grande, hein? Enorme. Gente, ainda no caminho. Será que dá pra ver daqui? Vem aí se você consegue mostrar. Olha só o tamanho dessa montanha. Ainda no caminho. De Barra do Chapéu pra Bom Sucesso de Tararé. Olha isso aqui. Gente, não tem preço. Tem preço, Cleiton? Muito lindo mesmo. Chegando aqui, olha o que a gente encontra, ó. Gruta Santa da Serra da Lagoinha. Olha que legal. Olha onde que nós estamos aqui. Olha o tamanho dessa rocha. Tá caindo água por ali, ó. Gente, é muito linda. Muito linda, muito linda. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Olha o tamanho, é muito grande, e ela é muito linda né Cleiton, muito legal, a natureza aqui é muito bonita. Já estamos bem pertinho do camping, então só 3 minutos. Então na internet tem sim o acento, se você olhar aqui, não tem o acento no Google. Ah legal, chegamos, vende-se mamita, opa. O nome com certeza é Campinho do Caxá, no Google está informando caixa, mas é Caxá, Morro do Cristal. Aqui tem o telefone para informações, olha lá o telefone. Olha só, que legal. Muito show de bola, que a gente veio de lá. E ali é o Morro dos Cristais, onde nós estávamos. Aí o Rivail está mostrando pra gente, olha o tanto de cristal que ele já pegou no meio do caminho. Ele falou que tem um monte na casa dele. Gente, olha que paraíso. Olha só que legal. Daqui lá para o centrinho é quanto tempo? Ah, 10 minutos. Ih, está bem pertinho. Não entendi. É 100 por pessoa. 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 É 100 por janta. É para passar o dia, na verdade. É. Não é isso? De pós. De pós. É melhor pós, né? Ah, e para pousar também. Entendi. Conseguimos chegar aqui no camping. Por aqui não tem sinal de GPS. Mas é tranquilinho, facinho de chegar. Ali tem uma plaquinha falando vende marmita. Eu perguntei para ele, ele falou que é 30 reais, tanto janta quanto café. Por pessoa. Olha um cachorrinho. Totozinho. Ah, mas é por causa da chuva mesmo. Choveu bastante esses dias, né? Vamos lá. E aí, Toto? E aí, menino? Vou mostrar aqui um pouquinho agora que caiu já tarde, ó. Já quase noite, para amanhã mostrar melhor um pouquinho. Mas só para mostrar como que fica esse horário aqui. Que agora já está para dar umas sete horas. Cachorrinho bebendo água ali. Muito gostoso aqui. Uma delícia. Tem muita área para camping. Aquela casa ali, ele falou que aluga para a família. Aí cobra pela diária do local mesmo. Não por pessoa, mas pela casa mesmo. E o lugar que a gente vai ficar é bem rústico. Eu vou mostrar também. No nosso caso, para hoje. Que eu não sei se sempre são os mesmos valores. Hoje é dia 31 de dezembro de 2022. Virada de ano, praticamente. Foi cobrado 100 reais por pessoa. Tanto para mim quanto para o Cleiton. 100 reais. Foi 200 reais para os dois. A estadia com o café da manhã, almoço e janta. Aí nós chegamos. Chegamos já almoçando aqui. Agora a gente vai dormir amanhã, tomar café. E continuar conhecendo por aqui. Ali é um quartinho, tem cama, tem tudo. Ele me mostrou, tem guarda-roupa, tudo. E aqui também. O nosso fica aqui. Nossa hospedagem. A gente até trouxe a barraca, mas ele arrumou tão bonitinho, tão organizadinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Mesmo que não tem tanta claridade agora nesse horário. Mas ó, é rústico, mas é muito legal. Ó. Tá vendo? Tem as caminhas, ó. Cama de casal aqui. Aqui tem outro. Aqui tem a geladeira. Tá funcionando, ó. Aqui tem o fogão. E aqui tem os banheiros. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó lá. Banheiro. Tudo bem rústico, mas bem limpinho. Aqui é pra quem gosta do estilo roça mesmo, porque é bem rústico. Eu amo estilo roça. Então, vai na pessoa. A limpeza, pra mim, é fundamental. E tá bem limpinho. Tá tudo bem organizadinho. Olha só que interessante aqui. O lavatóriozinho, ó. Ele é de pedra, ó. Pessoal, bom dia. Acabamos de tomar café. Agora a gente vai pra próxima cidade. Deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês aqui do Campo e do Caxá. Aqui tem um laguinho. Tem um laguinho aqui, ó. Um lugar bem tranquilo. Nós dormimos à noite aqui. Sem nenhum barulho. E hoje é dia 1º de janeiro de 2023. Estamos aqui do lado da montanha, ó. Dá uma olhada ali, ó. A neblina. O único barulho que a gente escutou aqui foi esse aí, ó. Som das arapongas, dos passarinhos. Um lugar de paz e tranquilidade. Um lugar bem gostoso. Aí tem essa outra área aqui, ó. Uma área que tem uma mesinha ali de ping-pong. É... Pimbolim, né. Pimbolim. Tem duas redes aqui. Tem uns bancos aqui, né. Um lugar bem tranquilo. Bem sossegado. A área bem grande aqui, né. E é isso aí, pessoal. Quem quiser... É... Vier pra cá passar um final de semana. Tem muitos atrativos aqui na... 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 Tem muita coisa bacana aqui. Então, quem tiver interessado em... Em... Vim hospedar aqui, é só entrar em contato e fazer o agendamento, tá bom? Tem que abrir ali o portãozinho, né. Ele vai falar alguma coisa, eu acho. A gente... É... É... Obrigada, Caixão. Ah, obrigada, Caixão. Esse se põe na vazia... Água quente, daí ele... Fez o soro de ele. Tá bom. Muito obrigada, Anjo. Obrigada. É puro, né. Esse é puro. Ah, que delícia. E é grandão o potão, gente Obrigado, viu, Cachá? Tchau, Cachá, fica com Deus Fica com Deus, amém Eita, nossa pastilhinha voltou a pitar Ó, aqui ele tem também uma vendinha Uma mesinha de bilhar ali, né? É, muito gostoso Ele coloca ali na frente, que não permite bebida alcoólica Porque o ganha-pão deles aqui é exatamente essa parte, né? É, porque ele precisa vender alguma coisa pra ele ganhar algum dinheirinho também Mas olha, amém E você? Nossa, eu adorei A gente dormiu super bem Sem um barulho E olha que era virada de ano, né, Cleiton? Você ouviu alguma coisa? Não escutei nenhum fogo Porque lá na cidade, só fica 10 minutos daqui só E lá na cidade teve fogos Teve tudo, lá em Bolsa César de Tararé E a gente não ouviu nada É uma hora até Itapirapuã Paulista É a estradinha de terra É uma coisa mais linda É linda demais, né? A neblina fica nas montanhas, né? Nossa, eu nunca imaginei que eu ia... Você tava chegando aqui na gruta já Pode falar, amor Eu nunca imaginei que eu ia me apaixonar tanto por cânions É verdade, né, Cleiton? Nossa Só que aqui você vê bem pertinho, né? Bem pertinho Bem pertinho Aqui é o quê? Cinco minutos do Camping do Caxá? Seis minutos, né? Cinco minutos Porque a gente saiu de lá, faltava uma hora, ó Cinquenta e quatro Dá uma olhada no que tem aqui pertinho Mas essa região inteira de Itapeva É incrível Olha lá, que coisa linda A gruta Paramos aqui na estrada Olha o... Aquilo ali é o quê? Acho que ele é um gavião? Parece É, pelo som dele e em cima do cavalo, ó Que legal, olha lá Ah, ele desceu agora Olha lá, subiu de novo, olha lá Eu sei o que ele faz Ele vem em cima do cavalo, ó Que legal Mas deve ser... Vai, vai, vai Tchau O que é isso?